Eu quero ir mais uma noite a zona sul Quero atravessar a ponte, me sentir num só lugar Quero tomar banho de rio, quero tomar banho de mar Quero salvo e respeito pro povo em outro lugar Aju, Sara e Gapó, otengi o meu gramoré Do lado que eu quero morar, se vive na base da fé